E aí Ya moinigas tem pico na cama Não gostam de ficar em casa Quando chega o fim de semana Sei que já vou ter problemas com a minha dama Porque do nada o que no fone chama É uma pinza dizer que a ideia Já confirmou todo o barco da Andrea Que é lá que tem o corpo de sereia E eu que no maio vou colaborar Entre uma via consegue matar Quando chegamos no clave, já sabe Sol lube no chão e garrafas no ar Xiziazimo é, todos de display Que pausaram em casa, mas ia doer Dia seguinte acordo num quarto do hotel Com a da minha cabeça doer Nós começamos no guilty Mas eu não era culpado Depois acabei tipo feed Comecei a falar de lado Meus niggas estavam chateados Foi fogo do norte até sul E baby se eu te agarrar vou fazer o que faço Em toda a new school Alco no corpo vai me matar Esse teu corpo vai me matar Essa minha vida vai me matar Minha namorada vai me matar Alco no corpo vai me matar Esse teu corpo vai me matar Essa minha vida vai me matar Minha namorada vai me matar Alco no corpo vai me matar Esse teu corpo vai me matar Essa é uma vida pra me matar Minha namorada vai me matar Amor no corpo vai me matar Esse teu corpo vai me matar Essa é uma vida pra me matar Minha namorada vai me matar Segunda parte da história Todo volta como nega, estou na veia Trabalhamos no inverno Para no final, te lamo todos os dias Essa vida vou vencer Por isso colombamos negas Se me fizer falar com uma dama É porque meu perro mata alguma amiga Pausado como mano chava Aqui o flash nunca acaba O babi privou a gasosa Porque vocês só tem ladas Afogupo, tom maluco nesse instrumental Caso good, touch music é normal Os melhores se conhecem, os melhores convencem E quem ganha somos nós no final Mata facas, essa timbre já vai te matar Era me esqueci, vai trabalhar Bocação mesmo pra não ligar Tô com o meu vídeo, só ventilar Pega no copo e põe no ar Se tens um toque pra que guardar Eu tô boiciana, atila, não afro Mas nem boda porque eu sou um terça Alcor no corpo vai me matar Esse teu corpo vai me matar Essa minha vida vai me matar Minha namorada vai me matar Alcor no corpo vai me matar Esse teu corpo vai me matar Essa minha vida vai me matar Minha namorada 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 vai me matar Transcrição e Legendas Pedro Negri